O que é que dá? O que é que dá? Sua mulher Ela está calma Ela está Ela está na hora Não está calma Não está calma Não está calma Não está aqui agora Adiós, certo? Não está Ainda não está Seizar essa é uma vida Olha Porque eu faço A primeira Mas 6 o tempo Está calma Ela está calma